Oi! Hoje eu vou contar um segredo. Bom, pode ser que para algumas pessoas não seja segredo, que eu vou dizer aqui você já sabia, mas sempre é bom lembrar, às vezes a nossa memória nos prega peças e a gente esquece do que eu vou falar, certo? Então fica ligada aí, irmão, fica antenado no que eu vou lhe dizer agora. Toda mulher precisa de carinho, atenção, respeito, admiração, elogios, toda mulher adora elogios, gente, toda mulher. Eu amo o fato do meu marido sempre me chamar de loirinha. Ei, loirinha, vem cá, minha linda. E assim, me chama de loirinha linda, meu amor, e elogios, que só interessa a mim e ele, claro, mas eu quero dizer para vocês que funciona, viu? Temos dois anos juntos e assim, nesses dois anos ele continua ainda me elogiando e isso é maravilhoso, é mara. Então fique ligado aí na dica de hoje. Toda mulher precisa de um bom beijo, um beijo gostoso, um beijo bem dado, um beijo, não aqueles beijos assim de aquelas bitoquinhas, sabe, sem graça. Não, a bitoca, ela tem o seu lugar, tchau amor. É uma delícia isso. Ei linda, tudo bem, agora só aqueles beijos. Aquela coisa assim que você nem sente, sabe? Que a pessoa está lhe beijando porque ele deseja, porque está feliz, porque está contente que ele viu, não tem afeto, aquela coisa. Tipo um toque assim de mão formal, sem ser aquele alegre, aquele que aconchega. Se sente a diferença, a diferença de um beijo que lhe cumprimenta e de um beijo que está fazendo ali um algo automático, sabe? Automatizado. Então a mulher precisa de um bom beijo, tá? Pode ser toquinha, pode, mas um bom beijo, eu estou falando um beijo. Beijo com força, beijo que tem desejo. Toda mulher precisa de um abraço forte, não aquela abraço estilo amigas fingidas. Oi querida. Ou então aquele abraço que a mulher mal chega te abraçando, você já está empurrando com os um bracinho. Estou ocupada. Ai, mulher grudento, chiclete. Não. Abraço forte, abraço de macho, abraço que aconchega, aquele abraço que pega assim e passa a mão, né? Fala assim, minha filha, você gostosa. Algo assim. Abraço forte, abraço gostoso, abraço que aconchega, que coloca ela lá dentro e ela se se sente protegida dentro do homem poderoso que você é, entendeu? Também toda mulher precisa de sapato e bolsa, é uma necessidade feminina. É uma boa pegada, boa pegada, gente. Joga a mulher na parede, meu irmão. Chama ela de lagartixa. Faça com que essa mulher sinta que você é louco por ela, entendeu? Isso vai fazer um bem pra você, pra ela. A mulher também precisa de chocolate, de doce, porque quando ela está em TPM, meu pai do céu, experimente trazer uma caixinha de chocolate pra mulher quando ela está brava porque ela está na TPM. Você vai ver uma mudança drástica. E não podemos esquecer do principal, que é o que a mulher realmente necessita muito, tá? E gritando pelas ruas, se envolvendo com um e com outro, com um e com outro, porque o que ela quer de verdade é um amor que saiba valorizá-la. Isso mesmo. Toda mulher quer um homem que saiba valorizá-la, que faça ela se sentir única, especial. E todo homem quer se sentir apreciado, valorizado, nas qualidades que ele tem, né? De provedor. Todo homem gosta de ser apreciado, gosta de ser desejado, gosta de ser querido, mas a mulher também. Então, o sonho da mulher no relacionamento é se sentir especial, única, querida, amada. Um beijo da Lora, curta aí o vídeo, dê o seu like e até o próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro.